O livro que eu tenho para indicar neste vídeo aqui é um de Sinais e Sistemas, Sinais e Sistemas Lineares, melhor, falando do autor Lati. Então, este aqui é um livro que está na segunda edição e ele se destaca pelo tamanho, pela quantidade de conteúdo que tem aqui. Você pode ver fisicamente que é um livro pesado, é capa dura, isso é bem interessante para quem gosta de manter os livros assim por mais tempo e gosta bastante do conteúdo. Tipicamente, quando você gosta bastante do conteúdo, você quer um livro que você possa continuar com ele por vários anos, principalmente se você for continuar na área. Aí, ele não é brasileiro, ele é, de onde que é o professor? Da California State University, o Lati. Então, ele traz, assim, começando do básico de Sinais e Sistemas. Inclusive, estou vendo aqui que tem primeiros capítulos são de background aqui. Tem capítulo 1, 2, 3 e assim por diante, mas antes disso, ele começa aqui com background, capítulo A e B. Olha só. Aí, na verdade, é só capítulo B. É porque é B de background, agora que eu estou percebendo. Mas não tem nada, não. Aí, nesse B, ele fala sobre números complexos que o pessoal vai precisar, que você vai precisar para estudar esse livro. Então, ele faz aquela revisão, porque este livro aqui é voltado para quem está no ensino superior, mas você pode ter dificuldade, mesmo já tendo passado do vestibular. Aí, ele dá essa revisão aqui de background e outros tópicos também. Por exemplo, regra de câmera, expansão e infrações parciais e assim por diante. Ou seja, ele considera isso que você pode precisar de uma revisão. Ele tem aqui tabelas de fórmulas, que é bem necessário na parte de sinais e sistemas. Existe muita matemática envolvida. Não tem para onde fugir. Aí, aqui dentro do livro, eu gostei bastante do jeito que ele é formatado. Ele tem bastante informação condensada nas páginas, mas eu acho que isso não chega a ser um problema para você estudar. Dá para estudar com calma aqui e tal. E ele, por vez ou outra, tem contexto histórico para dizer de onde que isso surgiu, onde que isso pode ser aplicado. E, claro, vai ter que fazer muita conta para estudar isso. Mas, esse livro é voltado para pessoas que já estão em curso de engenharia, então, meio que já se voluntariaram a fazer muitas contas. Então, aqui, muitos cálculos aqui. Talvez isso aqui nem seja tantos cálculos aqui. Aí, tem estudo de transformadas, análise de sistemas, tempo discreto, tempo contínuo, vários tipos de coisas. Aqui, exemplos contextualizando com o avião. Porque, aqui, por exemplo, para controlar um avião, você tem que saber vários sinais de sistemas de vários sensores. Aí, você tem que processar esses sinais para gerar os sinais que vão para os atuadores aqui. Não é nada fácil. Aí, ele dá um exemplo contextualizando isso para que o aluno não fique totalmente viajando na maionese. Aí, tem alguns comentários de rodapé que são bem jocosos, digamos assim, bem legais. Tem vários exercícios para você resolver. Então, assim, certamente é uma boa opção para você estudar sinais de sistemas se você está no curso de engenharia elétrica, eletrônica, que tem esse tipo de disciplina. Aí, enfim, eu vou deixar aqui na descrição o link de afiliado para você ver na página lá da Amazon para ver quanto que está, se faz sentido para você. Aí, você pode ver, lá deve ter o sumário. Você pode olhar com mais calma também. Mas, tipicamente, se você está vendo esse vídeo, você sabe do que se trata este assunto. Aí, se você conhece esse livro, eu ajudo o pessoal aí, deixe a sua opinião sobre este livro. Se você não conhece, mas tem outras sugestões de livro para passar aqui ou para perguntar para mim, deixa nos comentários também. Eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.